Música O presidente do TCM, Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco Ramos, Valsenor Brás, Vasco Jambo e o procurador-geral, José Gustavo Ataíde, estiveram reunidos com o reitor da Universidade Federal de Goiás, Edivardo Madureira, para discutir parceria entre as entidades. Principais assuntos tratados, a realização de concursos públicos dos municípios, cursos de contabilidade para gestores e a troca de dados entre a Universidade e o Tribunal. Uma comissão será formada para avançar nas parcerias. Esse é o grande negócio da Universidade, justamente formar a gente em todos os níveis, seja na graduação, na pós-graduação, seja na formação continuada. Aqueles profissionais que precisam de fazer as atualizações, nós estamos prontos para fazê-las e, claro, contando com a parceria do TCM, isso vai ficar muito mais fácil. A gente soma as nossas expertise para atender isso e antecipar. Comentamos aqui, gastar menos energia na correção e mais na prevenção, certamente todos vão ganhar. Estabelecer essas cooperações, nós vamos fazer para qualificar nossos servidores, para qualificar o servidor do município e, acima de tudo, fazer com que a administração pública ganhe qualidade no seu serviço. Então, o nosso objetivo é justamente isso, fazer essa cooperação com a Universidade Federal de Goiás para que nós possamos, cada vez mais, dar ao cidadão uma certeza de serviços prestados de boa qualidade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.